Quando as crianças chegam aqui, e os jovens também, e os adultos, a primeira coisa que eles aprendem é aparelhar o barco. Conhecer um pouco de como se monta o barco, como se aprende a fazer cada nó marinheiro, que também é muito importante. Colocar o seu barco de acordo com a direção do vento, aprendem a virar, a desvirar o barco. Tudo isso eles aprendem nos cursos de vela. Tenho um muito bom ambiente, arranjamos bons amigos e gosto muito de dar a vela aqui. No giro, os meninos são queridos e são muito engraçados e quando nós precisamos de qualquer coisa, eles ajudam. Foi a primeira semana que fiz vela na minha vida e adorei. Sentir o vento. O vento. É uma oportunidade única, arranjarmos grandes amigos e andar à vela é incrível. Você deveria vir aqui. Os professores são muito bonitos. Há muitas boas e o vento para voar. E aprendem muita coisa. Juntem-se a nós na Escola de Benela Mirburi Foundation. E sejam bem-vindos ao mar. Só quanto mais tempo! A minha vida foi a voz de Steve Covid-19. Sabem-vindos ao mar. O senhor precisa door mago. Aqui com-vindos ao mar. E sejam bem-vindos ao mar. E sejam bem-vindos ao mar.